Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Não se esqueça de deixar aquele like, favorita, comenta, se inscreve no canal e... E compartilhe hein, tá ligado moleque? Se não, você sabe né, mete pipoca, ah mete o mesmo E fiquem com o vídeo, blá 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 Berinjela Boa tarde gente, bom, eu tô ficando magrinha Faz um bom tempo que eu não comi nada E ele vim aqui me estar tomando um banho, se arrumando e demorando pra caramba Daniel Eu não aguento mais, eu tô morrendo de fome, eu fiz o almoço E sabe o que é pior? Frequentemente ele fala que eu demoro muito Não é verdade Ele é muito pior que eu Ele está se arrumando e nós vamos comer E ele vai trabalhar no canal Eu não sei o que eu vou fazer ainda Ler Tomas Vou dormir Vou comer Sim, acabamos de comer Comida boa demais Estava no banho e comemos E ela agora está bem satisfeitinha Primeiro eu comi frango E macarrão Melancia Melancia Olha o que vai me encontrar Uma gorda mesmo Eu tô ficando gorda E temos notícias sobre o processo não tão boas Infelizmente E infelizmente eu vou ter que trabalhar Porque é assim galera Eu amo fazer vídeo pro YouTube Mas eu recebi a autorização do governo Pra poder trabalhar Mas eu não posso só ficar com o canal Eu tenho que arranjar um emprego Pra mostrar pra ele serviço E mostrar que ele realmente quer Conserir uma vida aqui Se no futuro o canal me der dinheiro suficiente Que eu possa manter uma casa, uma família Beleza, aí eu vou pagar nos impostos Através do YouTube Até dá pra fazer Não sei como Mas dá pra fazer E agora eu já posso fazer Meu número de segurança social Já posso ir no futuro Se eu tiver melhor de inglês Tirar minha carteira de motorista Porque aqui Se você tiver Não, você vai melhorar Você vai estudar agora Não, não agora Mais pra frente Você vai estudar agora Quando eu saco a mão de gravar esse vídeo Você vai estudar Uma hora E... Vai Vai mesmo E... A parte lá da carteira de motorista Ah... Depois sou eu que interrompo as pessoas Depois a carteira de motorista Eu posso tirar ela Também Mas tem que saber melhor em inglês Porque não tem como Imagina Olha o perigo Olha quem fala Olá, gente Olá Aqui na Dollar Tree Que o meu chinelo arrebentou Pois é Até pra... Pro preço que a gente pagou na época Lá na... Na... No Walmart Que foi 99 cents Durou bastante tempo Sim Quanto tempo? Três meses? Quatro? Cinco, eu acho Então... E agora a gente vai comprar uma aqui na Dollar Tree Pra ver se é bom também Você comprou quase imediatamente Depois de chegar aqui Sim Olha o meu chinelinho que eu tô aqui Mostra aí Deixa eu mostrar pra vocês Mil chinelos, gente Não sei se vocês estão conseguindo ver Não serve nele É o que eu tô usando agora E a gente vai comprar aqui Um dólar também Aqui na Dollar Tree E a gente mostra pra vocês daqui a pouco Enfim, chegamos aqui Na Dollar Ó Tem tudo isso aqui de chinelo Tá? Eu acho, sinceramente, que não tem meu número Mas... Enfim, galera A gente foi na Dollar Tree Mas o chinelo lá pelo que a gente viu Era muito, muito, muito frágil E muito pequeno Sim E... Vamos ver se... A gente vai aqui aonde agora? Na... É uma farmácia Mas também é uma loja É, a gente vai ver se tem chinelo aí Walgreens 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 E a gente vai ver se tem aqui Se não tiver vai ter que ser no Walmart mesmo Porque foi onde eu comprei da outra vez Muito frágil lá os chinelos no Dollar Tree Então eu não recomendo que vocês comprem lá, ok? Saímos lá da... Onde? Walgreens Walgreens Meu nome? Walgreens É, esse lugar aí E... Novamente o chinelo lá é muito frágil Então a gente vai comer Vai numa festinha que vai ter numa igreja aí Que tem uns animais pra você alimentar Algo do tipo E depois vamos no Walmart comprar o chinelo Ver se tem lá Porque... Eu não recomendo vocês comprar nesses lugares Porque é muito, muito frágil Pelo menos aqui, eu acho E olha o que chegou pra mim, gente Eu não posso mostrar o resto, tá? Porque tem os... Numerozinhos que não pode ser visto Sim E o governo também não permite que a gente mostre isso em vídeo Mas chegou o meu documento pra poder trabalhar Olha aí Sim E pra outras coisas mais, né? Pra fazer o segurança... O número de segurança social Igual a gente já falou ontem pra vocês É tipo... Afinal, ele tem um documento Sim Dá pra mais aqui e mostra o rosto pra eles verem Tá aqui, ó Tá bom? Então agora eu já posso trabalhar Claro que eu vou procurar Vamos ver se as pessoas vão me contratar Vamos ver se eu consigo falar bem na entrevista Sim Porque é meio complicado Até na entrevista lá do... Do brincadeira eu vou ter que ter um tradutor Porque... Uma tradutora Uma tradutora, enfim É uma... Nossa... Bom, é isso Então em breve devo estar com um trabalho aí Vocês vão ver Se Deus quiser Em breve, logo que eu preciso de dinheiro E... É até bom que vai ser Eu vou poder pagar as pessoas que me ajudaram Eu vou poder... Você vai poder comprar maquiagem E roupas pra mim E um Playstation 4 Tô brincando Mas pelo menos comprar Juntar com o que o pessoal tá doando Juntar e comprar As coisas que a gente precisa pro canal também Que tá difícil Preciso de uma câmera Preciso de um computador Porque não dá não Sim Onde a gente tá agora? Mostra aí o nome? O Distante Mexicano É um novo que abriu aqui, né? Temos O UAC E aí... Novamente, o mexicano a gente gosta Tem Já estamos A gente ia num restaurante árabe Só que eu li os pratos E eu fiquei em choque Não, nem sei o próprio Feio Não, eu gostei o que eu vi Mas... Eu acho muito pouco É pra gente A gente tá o quê? Que horas são agora? Quase quatro horas Não E vamos pedir aqui E depois a gente mostra Já comemos A gente não mostrou o prato Porque veio algumas coisas erradas aqui Mas... Praticamente a gente comeu O que a gente comia Nos outros restaurantes mexicanos, né? Eu vou ver mais E... Sério Eu não recomendo vocês virem aqui Porque vocês vão pagar muito E vai vir pouca comida Ó, um pouquinho A comida é bem saborosa Sim, é boa Mas... O serviço não é legal Não As pessoas servem e... Tipo, com carne eia Tipo, quando a gente pediu mais farritas É isso? Tortilhas Em outros lugares Em outros lugares a gente pede Os caras atrás Um monte Assim E aqui você tem que pagar 99 cents Por cada três É isso? Então... Tipo, eles... Pra vocês escutarem Vocês estão pensando Estão reclamando disso? Uhum Mas, olha... Aqui isso é anormal Eu acho... Isso é um restaurante novo, tá? Eu acho que esse restaurante... É mais pra bebidas, eu acho Talvez, sim Acho que eles não vão durar muito tempo Porque... Não é... A qualidade não é igual A qualidade dos sucos Não, a comida é gostosa Mas gostosa, eu achei Mas... Eu gostei a comida Mas, então, eu gostei... Acho que deu pouco Pouco a comida Sim, sim E... O serviço Exatamente É isso Daqui a pouco a gente vai pra festinha lá E mostra pra vocês How much? 39 39 dólares No outro a gente pagou muito a menos E comemos muito mais Ok? Ok Aonde a gente tá gorda? Não, a Marte Por que eles compram as coisas? Eu comprei... Por que eu comprei dois chinelos? Porque no inverno As lojas aqui não viram chinelos Então... E eles são muito chinelos em casa Não sei se vocês conseguem me ouvir Mas... E no caso eles só usam chinelos Na rua também Sim É muito raro eu usar tênis Mas não termo, né? E no caso ele não usa pantos Ele não volta Então... Eles compramos um par de chinelos Pra usar agora E o segundo é pra usar no inverno Segurar até lá, né? Sim, pra guardar e... Assim ele não vai ter que... Cada um eu paguei um dólar Exato E a blusa... E a blusa... E a blusa... Mostra aí a blusa que eu comprei Muito legal, né gente? Quanto? Três dólares Normalmente... Normalmente entre cinco e seis dólares Sim E hoje... Tava na promoção Tava três dólares Aí eu peguei uma Tá bom? E agora direto da onde? Desta Só uma coisa Quanto foi o total? Cinco dólares e quarenta e dois centavos Barato ou não? Diga aí nos comentários, tá bom? E bora pra festa Bom, galera Acabamos de sair aqui de uma garage sale church Onde tá tendo um evento A gente não tem como mostrar os animaizinhos pra vocês Porque eles não tão mais aqui E agora a gente vai pegar a corona de carrinho Ok Galera Aquele carrinho que vocês viram a gente andando Bem rápido São os carrinhos que eles estão usando pra levar as pessoas Pros lugares ali do lugar da igreja Onde tá tendo o festival Porque tá muito quente Muito, muito abafado Tipo 25 Tipo vai Mesmo que seja 35 graus Eu sei que em Orlando é muito mais Mas é um calor seco E abafado Difícil de se respirar Tá? E agora a gente tá indo na Best Buy Ok? Vamos ver se a gente vê alguma coisa lá A mãe dela tá querendo pegar uma TV Vamos ver Né? Sim Que ela pode pegar através de quantos anos que ela tá no trabalho? Ah, 15 15 anos de trabalho e eles dão esse prêmio, né? É de um gift card que ela pode gastar no Best Buy E ela quer comprar uma TVzinha pra ela E assim eu posso jogar videogame Eu não Eu tô afim de testá-los Não sei, né? Não sei Não sei E eu não sei se a Abigail também é gorda ou não Mas eu acho que eu tenho certeza Sou gorda Chegamos em casa Fomos na Best Buy, né? Sim Infelizmente a TV não tinha Sim, não compramos nada E é isso, né? E a gente tem que dar uma volta aqui, ó Exato Deu pra comprar uma TVzinha? Ó, não é uma marca, meu Deus One minute, Fran One minute Não é uma TV de marca conhecida Porque ela é a marca da Best Buy Mas é uma boa marca E temos uma garantia De 14 dias Temos 14 dias pra comprar o seguro da televisão 30 dólares pra 2 anos E 50 pra 5 anos Ok? Exato E, olha o que tá aqui Olha o que tá aqui Olha Já era vida social, acabou Pois é Não é um PS4, né? Luiz Sussi É um PS3 Mas, dá pra jogar, dá pra brincar Eu peguei alguns jogos lá na Marquês Por jogos usados Que eu nunca tinha jogado Far Cry Red Dead Redemption Faz tempo Quando eu cheguei aqui Elas tinham um bônus Aí eu peguei E... E aí eu vou poder jogar E é isso Demorou? Eu tô extremamente feliz Tipo, muito feliz Demorou Nós vamos curtir a TV aqui E voltamos amanhã Não sei de onde Voltamos amanhã Aqui Na TV provavelmente E ir ganhando Comendo pipoca que nem os gordos E vendo TV Não é nada Exato Ele vai me ensinar a jogar videogame Tchau, tchau, gente Ele vai Tchau Olá, seus pipoqueiros Olá Ontem a gente acabou esquecendo de falar Quanto que... né? Nós pagamos... Quanto a mãe dela pagou, na verdade, na televisão Sim Enquanto nós pegamos... Naquelas roupas que ela comprou Na... Na garage sale church Ok? Church garage sale É, tipo isso A TV foi 229 dólares Ela é uma TV da Best Buy Produzida na Best Buy Não é uma Samsung Não é uma LG Mas é uma smart Mas muito boa É uma smart TV Sim E ela é 1080p HD Full Então dá pra assistir filme de boa Dá pra fazer coisas que... Elas não faziam na outra TV também E eu posso jogar videogame E... As roupas que ela comprou Na... Na igreja lá Eram... Usadas Mas novas Sim, tipo... Parece que são novas Sim E... Era 12 Só que ela pagou 6 Porque tava 50% off já Ok? E aí quando ela chega em casa Ela mostra Né? E uma coisa Que eu não sei se eu já falei ontem Mas eu vou repetir Esse dinheiro que ela gastou na TV Foi um gift card que ela ganhou Por 15 anos de trabalho Sim Então... Nós não temos tanto dinheiro pra gastar Sim Senão a gente não teria TV ainda Mas ela recebeu esse gift card Um cartão com dinheiro Que ela pode gastar só naquela loja E ela só pode comprar uma nova TV Sim Óbvio que não deu pra pegar uma Samsung e tal Mas o valor dá pra pegar essa TV Que é muito boa Sim Agora Nós estamos indo comer no... Carbins E depois... E depois... Vamos aonde? E mostrarmos tudo pra vocês Até lá Chegamos E aqui já tá os pedidos Esse é o meu sanduíche Com a minha batata O sanduíche dela Com a batata grande E o dela é o mesmo sanduíche que o meu É um novo né Que saiu aqui Não vê? Sim E foi quanto o total? 21 dólares e 79 centavos Mostra aí Ó Só que Nós ganhamos 10% de desconto Porque ele gostou da gente E... E deu um refrigio de antigraça pra minha sogra Por quê? Porque ela gostou da gente What? Tá explicado né gente? Um abraço Gente, tá aguardando Esse é o meu lugar Que eu tenho Na Marquise Ali tem alguns jogos separados Não vou levar todos Não tem como Mas eu separei porque Né? De repente pegam É... Os jogos são Alguns do Lego Que é The Lord of the Rings Tem o da Marvel Tem The Last of Us Não sei qual que eu vou levar E ela vai pra sessão mais chata agora do local Livros É É A feita principal Aqui É a do... Explica pra quem chegou agora O que que é... Entra aqui Deixa aqui Rápido Explica as pessoas o que que é a Marquise Marquise é um lugar que vende livros Cd's Dvd's Qualquer filme Jogos Jogos Antigos também Nintendinho Tudo E alguns equipamentos de esporte Isso é algo novo que eles têm agora E tem jogos de tabuleiro Sim Muita coisa Como eles... Todas as coisas aqui são usadas E funciona assim Você pode vir aqui, você vende as suas coisas e você recebe o dinheiro real, o crédito na loja Tipo um bônus Que eu... Eles chamam isso dinheiro do Mickey Sim Você pode usar pra comprar coisas aqui, é o que a gente vai fazer hoje que a mãe dela veio Vender uns DVDs aí, uns CDs que ela não usa mais Ela sempre faz isso, porque ela recebe muita coisa do trampo dela Ah, só fala pras pessoas, qual o trabalho da tua mãe? Ela trabalha em uma empresa Uma empresa de música E assim, os cantores contratam essa empresa Pra vender os CDs deles Pra lojinhas Então, o trabalho da minha mãe é pra, tipo Ela tem que ligar para as lojas e confirmar que eles estão pagando as contas Ela tem que ligar para os cantores pra confirmar que eles estão recebendo o dinheiro Ou pra produtora dos cantores também, né? Não Não? Diretamente com o cantor? Sim Não é com o agente deles? Frequentemente não Ela fala realmente com o cantor de monstro A maioria, músicas gospel, ok? Às vezes é com a gente Ou o produtor, algo do tipo Sim Às vezes Depende da pessoa Tá lá, gordinha também Então, por causa disso, ela recebe muita música de graça Ela conhece muitas pessoas famosas Eu também já conheci algumas Tem um brasileiro com o nome, que eu esqueci Um cantor gospel Que muitos não gostam aí no Brasil Até os cristãs não gostam Que é o Thales Roberto Ele fez uma parceria agora recente com eles E tá produzindo Ele produziu um CD em espanhol aqui com essa empresa Ela tinha oportunidade de conhecer ela Mas ela estava ocupada aquele dia É isso Enfim, gente Chegamos em casa depois da Macase Joguei um pouquinho do jogo que eu comprei Eu dormi Ela descansou um pouquinho que ela tava bem exausta E eu comprei esse jogo aqui, ó Não sei se a galera conhece Aqui tá 15 dólares, ok? Mas Compramos esse aqui também Que foi 3 dólares É um livro para estudar inglês Ele já tem um livro que ele tá estudando Sim Mas Eu sou a professora dele E eu, como professora Mando que ele estuda mais que um livro de inglês Exatamente E esses dois ia dar 18, 19 dólares Mas como a gente já tinha um cupom de 16 dólares e pouco É isso? Será que a diferença com o posto e tudo Ficou 2 e quanto? 2,97 Ou mais ou menos 3 Ou seja, um jogo de PS3 de 2012 E mais um livro por 2 dólares E eu achei que eu ia precisar do serial para jogar online Não preciso Joguei online, sem problema nenhum E Aquelas roupas que a gente não mostrou Quando a gente foi na igreja Que tinha uma garagem de seio lá Ela comprou esse sapato Ok? Em sempre Praticamente novo Ok? Sim Praticamente novo Eu adoro sapato Mais rápido, gente Mais rápido Essa Essa Saia Que cor? Isso é uma blusa Ah, é uma blusa? Sim Uma blusa roxa Que não sei se dá para vocês verem a cor Deixa eu acender a luz Uma blusa roxa Com manga longa Mangas longas E Eu acho que essa blusa vai ficar um pouquinho larga E eu gosto disso Eu gosto muito O que mais? Uma calça jeans Quanto foi essa calça jeans? Você lembra? 1,50 1,50 Uma calça jeans Certamente nova Ok E essa Serve perfeito Parece um pouquinho grande, né? Mas Fica certinho Fica certinho Isso aqui É um vestido que ela não vai usar sozinha Não Eu uso vestido assim Com uma Tipo uma blusa Em cima De uma blusa assim Com calça jeans Ou algum Quanto foi isso? Você lembra? Isso eu não lembro Mas eu lembro que o total Mas o total de tudo Disso tudo aqui Foi quanto? 6 dólares Na verdade 12 Só que como estava tudo 50% Como a gente disse no vídeo Ela pagou só 6 dólares Num vestido Meio que um vestido Uma blusa De manga longa Uma calça jeans E um sapato social Quanto você pagaria tudo? Deixa aí nos comentários Quanto vocês pagariam tudo nisso aí? Ok? Mais o jogo Mais o livro Diga aí pra gente Tá bom? E agora Salves e abraços para Davidson Teixeira De São Vicente São Paulo Everson De Curitiba Paraná Rodrigo Letícia Isaac de Sá De Santos São Paulo Tenho Rocha De Itapeita Ninga São Paulo Ronaldo Quirino De Santa Cruz Do Rio Pardo São Paulo Jonathan Giorgetto De Lima Ferreira Sorocaba São Paulo Nelson Belasco De Guarulhos São Paulo Alex e a sua filha Alice De São Bernardo Do Campo Do Campo São Paulo Lígia Mantovani De Mojiguassu São Paulo Diego Alcântara De Janaúba Minas Gerais Gustavo Tomás De Alfenas Minas Gerais Diego Tavares E Stephanie E Nascimento Tárcio Duarte De Brasília Tárcio Duarte De Brasília De Nova Iguaçu Rio de Janeiro Carniceiro De Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Jacer Alisha Root De Ferreira De Santana Da Bahia De Everson Dos Santos Rocha De Brasilândia Minas Gerais Gustavo Henrique De Mauá São Paulo Joaquim Gonçalves Dê Maciel Matheus Oliveira De Porto Alegre Eric Marco Tamires Matos De Viamão Rio Grande do Sul Cristiane Santos De Carapicuíba São Paulo Antônio J. Garcia De Navegante Santa Catarina Eduardo Carvalho De Navegantes Santa Catarina Edson Silva De Santo Amaro São Paulo Antônio José Garcia O Rato Rodrigo Surita De Salvador Bahia Pedro Miguel De Barros Bonafé Barbosa De Manaus Márcio Santos De Maranhão Bruno e Bruna Pereira Leonardo Souza De Lagarto Sergipe Gabriel Ferreira João Dorta De Dourados De Mato Grosso Do Sul Ibson Roberto De Recife Pernambuco Bruna E Elber De São Geraldo Minas Gerais Wenderson De Toritama Pernambuco André Wilson Serrão E Roberta Souza De Manaus Amazonas E por último Luiz Henrique De Curitiba Parna Obrigado a todos E fui Pernambuco 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 Obrigado.